Eu estava preparando algumas estaques para fazer muda, olha para você ver, essas estaques aqui é de sabugueiro, já limpei elas, preparei e nós vamos fazer mudas de sabugueiro e colhi algumas de figatio, vernonia condensata e eu resolvi mostrar para vocês uma coisa, olha, nós estamos no mês de julho, no inverno, aqui no Paraná e olha para você ver, o figatio está com flores, está vendo, flores abertas, aqui ó, flores que vão abrir e isso é maravilhoso para quem trabalha com abelhas, ela vai dar flor no inverno, isso é muito legal, eu não sei se ela está dando flores agora, por causa da poda que foi feita, que nós podamos para colher as folhas, para secar e para fazer mudas e talvez por isso ela esteja dando flores fora de época, mas isso mostra também que nós podemos programar a floração do figatio e é uma planta muito fácil de pegar, de fazer mudas e de pegar também na propriedade, então é uma planta muito interessante tanto para a nossa saúde como também para o planeta, porque uma planta que favorece as abelhas, ela também protege o planeta e se você quiser comprar mudas de figatio, mudas de sabugueiro ou comprar sementes, plantas secas, você pode ir no link que vai estar nos comentários e comprar na loja ou ainda você pode conversar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo, beleza? Vai lá e eu tenho certeza que o planeta também vai agradecer.